Minha comadinha, hoje eu tô feliz, feliz! O que foi? A gasolina abaixou o preço, já dei dois votos de moto hoje. Minha moto tava com o mês parada, encostada. E hoje eu comi carne, diminui o preço. Oxente, o teu negócio tá melhorando, tá não? Tá, até que... Ô, vim, olha quem é que tá aqui, não é o cumpadinha? É o comadinha? 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 E aí, meu comadinha? Obrigado, comadinha? Vou ouvir teus vídeos e nunca te leviste, cumpadinha. Opa, tudo bem, meu amigo? Prazer, amor. Gente, obrigado pelo carinho. Já tem fã. Coisinha que trouxe aqui de carne? Que tu não trouxe, menino? Não, não tá fácil, não. Eu nem sabia que encontrar você. Meu comadinha só fala em carne, para de coisa feia, gente. Tava fazendo vergonha. Esse é um fã nosso. Tem que encontrar de carne também, comadinha? Não, pô, cassa outra casa. Aqui não tem, não. Hoje eu consegui mal com isso. Tira foto pra mostrar pro Romário. Ah, eu quero seu fã, o Romário. Romário? Deixa eu tirar foto aqui. Bonito, é? Manda um beijo pra ele tirar foto. Peraí, 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 peraí. Não, não. Negócio de beijo eu não aceito, meu amigo. Ele afundou. Não, meu amigo. Bota aí. Ei. Por favor. Ei. Não. Não, meu amigo. Negócio de beijo eu não aceito. Não aceito e você não aceita ninguém. Beijo, Romário. É bonitão. Ele vai ficar muito feliz. É. Por favor. Você é oferecida, gente. Não. Por favor. Só a foto. Bate só a foto aí. Só a foto. Aí. Vou mandar pro meu irmão. Vou ficar muito feliz, meu irmão. Beleza. Obrigado, viu? Pois. Tchau. Tchau. Depois nós vamos visitar vocês com a minha carminha. Pode. Rapaz, você é oferecida. Como é que pode uma pessoa oferecida desse jeito? Romário já manda logo um beijo, rapaz. É nosso fã. Oi, gente. O que é que tem? O que é que você quer com a minha vida? Ô, gente. Você sabe o que é que eu quero com a minha vida. Ah, 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 ah. Tchau, tchau.